E aí, pra quem não me conhece, eu sou o Dani e eu trouxe convidados novos, dessa vez a Nika. Falou. Oi. A Tati. Oiê. E o Júlio. Salve, galerinha. Nossa, que bom de trocar. Nossa. Mas então, hoje eles vão responder algumas perguntas que vocês mandaram no meu Insta. A Tati também tem canal no YouTube, ela começou agorinha. O Júlio também, então sigam ele, vai estar tudo na descrição. Ativa o sininho e deixa o like. A primeira pergunta é, por que vocês entraram no ramo do TikTok e o que fez vocês, tipo, levarem a sério? Eu comecei depois da pandemia, quando começou a pandemia, e minha irmã, ela tava fazendo intercâmbio lá na China. E lá na China tinha um aplicativo que chamava Douyin, que é o aplicativo do TikTok, só que versão chinesa. E aí, quando ela chegou no Brasil, ela já conhecia o TikTok, ela já queria começar a fazer o TikTok, só que assim, de bobeira. Aí eu falei, mano, o que é isso? O que você tá fazendo, mano? Que coisa horrível. Aí eu, só que eu sou muito competitivo com a minha irmã. Aí eu falei, não, vou criar um TikTok, vou fazer dancinha e vou conseguir mais views e seguidores que ela. E aí eu comecei quase a disso. E quando eu percebi que tinha que levar um pouquinho mais sério, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro. Assim, eu tinha conhecido amigos dentro do TikTok, que já eram maiores que eu, que eram o Yuma, a Jessie, o Terry. E eu vi que eles estavam ganhando dinheiro, eu falei, putz, também quero. E aí, acho que foi nessa hora que eu comecei a levar um pouco mais sério. Então, eu comecei a gravar TikTok, porque, na verdade, eu fui na sede do TikTok, que me chamaram pra ir lá. Eu mexia no Instagram já, mas, tipo assim, não tinha muitos seguidores. Era da época que era o quê? 7 mil. E aí, uma agência falou, olha, vai ter um workshop lá no TikTok, se você quiser ir. Tipo, lá eu achei muito legal, sabe? E aí eu falei, pô, bacana. E aí eu baixei o aplicativo, comecei a usar. E aí eu viciei, eu falei, ah, vou começar a gravar vídeo também. E eu não esperava que ia ser, assim, ia ser tão rápido. Por exemplo, eu postei um vídeo fazendo de helicóptero de cabelo. E aí começou a viralizar, tipo, sabe, noutros países. Faz o helicóptero aí pra galera ver. Eu vou fazer o no mato-pé. Ele vai me dar sério também, que foi quando eu comecei a ganhar dinheiro público e tudo mais. É porque eu acho que comigo foi diferente, porque eu não comecei a levar sério por causa de dinheiro. Mas foi porque eu queria muito, tava me dando muita plataforma. E eu queria sempre que ser cantora, né? Mas pra realizar um sonho. Com quantos anos foi seu primeiro beijo? Ah, 10. Não. 10? Não, calma, mas não é selinho. Pra mim, beijo. Beijo, beijo. 10 anos você beijou? 10 anos sai em que ano na escola? 15 anos. Eu tinha namoradinho. 10 anos você beijou de língua? Lapada, violenta? Eu acho que eu perdi com 14, 15, 15. Acho que eu fui 15 também. Mas também, tipo, 15, porque 15 anos quando você tá no ano, né? Com quantos TikToks já ficaram? 4. Nossa, tiktokers? Vai, 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 ela tá rindo. Mais de 50k, já é considerado, né? Tá, então. Ah, mais 50k? Mais 50k. Um 7, 8. Só não, eu só fiquei com um tiktoker. Um? Ah. Não sei. Acho que nem um, mano, na real. É porque, tipo... Ah, eu vou só. Nome aqui. Endereço, RG. Qual é o seu maior sonho agora? Mano, se você pudesse realizar tipo, pára. Já falei. Ah, você vai ser cantora, de verdade. Nossa, mano, pode parecer muito, muito sonho, bovinho. Mas eu tenho muita vontade, tipo, de ajudar as pessoas com a internet. Basicamente, aqui no Brasil, a gente tem muito aquele lance de racismo asiático, mas nesses últimos tempos, tem muito mais racismo com os chineses, por coronavírus e tudo mais. E ao mesmo tempo, a China é um país que cresce muito e que provavelmente vai estar, sei lá, no topo, assim, econômico, cultural e etc. E o Brasil entende muito pouco sobre a China. Eu não quero ser referência em racismo asiático, nem nada do tipo, mas eu quero ser uma ponte entre esses conhecimentos, assim. Porque, no fundo, eu sou brasileiro, eu não sou chinês. Eu tenho a minha descendência chinesa, beleza, mas eu sou brasileiro. O que eu quero é fazer com que o Brasil entenda mais sobre a China, pra que a gente consiga ter uma relação legal. E aí, eu utilizo muito no meu trabalho. Eu trabalho numa empresa chinesa, não sei se vocês sabem, no estágio. Também no TikTok, eu sempre tento puxar um pouco desses assuntos, assim, culturais. E aí, eu acho que é nisso, assim, tudo que eu quero fazer, o meu sonho, é um dia usar o que eu faço, usar minhas sete reais, usar o meu trabalho, pra fazer com que a gente tenha boas relações entre os dois países. Tem uma pergunta que eu sempre faço pras pessoas. Se você pudesse escolher entre seu Neymar e ser um dos parças do Neymar, quem que você escolheria ser? Seu Neymar. Seu Neymar? Você escolheria ser Neymar ou parça do Neymar? Seu Neymar. Neymar ou parça do Neymar? Eu acho que eu escolheria ser parça do Neymar. Eu escolheria ser parça do Neymar. Porque, cara, o parça do Neymar, ele vive tudo que o Neymar vive, sem o holofote do Neymar. Então, ele não leva o hate que o Neymar leva. Tudo bem, ele não vai ter a glória que o Neymar tem. Só que a vida do Neymar, ele também tem. Faz sentido? Faz sentido? Não, faz sentido. Mas, tipo, eu penso diferente, porque, assim, eu não gosto de vir à custa dos outros. É, é. Eu gosto de eu, o que eu fiz, tipo, minha conquista. Tem algum TikToker que vocês não têm vontade de conhecer? E, se sim, mais de um, quantos? Não precisa falar o nome. Tem, eu acho que quatro. Eu lembro só o um, que me dá raiva. Não, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo de um. Eu falo de um, eu falo numa boa, eu falo numa boa. Tem um cara que ele faz TikToker, eu não sei o nome dele, se não falaria numa boa. Mas a galera vai saber. É um cara que faz fofoca no TikToker. Ah! E o cara só fala, só fake news, assim, sabe? Porque você olha o vídeo e fala, pra quê, tá ligado? Esse cara do, da fofoca, eu falo, eu vejo os vídeos, o cara fala, mano, o cara, tipo, o que ele faz é muito errado, assim, tipo, não, tipo, é totalmente errado, assim. Já teve alguma pessoa que vocês ficaram, você vai falar, nossa, que merda que eu fiz, tá ligado? Mais um dia. É. Ah, mas conhecendo a pessoa, ou, tipo, ou você não gostou de ter ficado com a pessoa, e... Tipo, numa festa, você ficou com alguém, não queria mais ter ficado, ou alguém que você realmente conversou, foi uma ideia, assim. Mano, você conversou. Ah, já, também já. Acho que já. A próxima pergunta é, tipo, assim, qual que é a primeira impressão quando você viu a pessoa, pessoalmente, daqui? Do Júlio, mano, primeira vez, estiloso. E, não, estiloso e simpático. Porque, mano, normalmente, eu sou um cara que nunca é do primeiro passo, sabe? Tipo, eu vou lá e puxo assunto. E o da Tati foi menina mesquinha. Mas é aquelas meninas que, tipo, não conseguiam fazer nada. A primeira vez que eu vi a Tati foi uma semana antes da gente entrar numa casa. Mas aí, tipo, mano, eu falei, nossa, que menina mesquinha. Ai, chegou na Ibox, ela não conseguiu abrir uma caixa, velho. Tipo, um pote. Aí ela falou assim, nossa, você não conseguiu abrir o pote. Eu fiquei, mano, essa menina tá me tirando, a gente tirou. E a Nika foi, tipo... É que a primeira vez que a gente se viu, a gente já se falava antes. Tipo, por mensagem, tá ligado? Tipo, a gente reagiu, tipo... Não, mas não é possível, alguma coisa deve ter mudado. Não, não foi a mesma visão que eu vi da Nika. A primeira vez que eu vi a Nika, eu falei, mano, simpática, legal, tá ligado? Eu vou falar a verdade, tá? Tá. O Júlio, eu achei ele simpático também. Eu achei ele muito carinhoso, muito fofo. Eu falei assim, putz, senão ele vai dar atenção. Porque eu tenho muito medo de chegar em algum lugar e me sentir sozinha. E aí ele não deixou isso acontecer. Tipo, ele foi muito aberto, entendeu? E muito simpático com isso. Eu gosto muito de gente assim. A Tati, no início, eu achava, eu falava assim, velho, essa mulher deve ser muito agitada. Sabe aquelas meninas que não para quieta? Que fica, ah, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. E aí, tipo, eu achava que ela ia ser muito pilhada. Mas eu sou. Eu não acho. Eu acho ela menos do que eu achava que ela ia ser. Porque eu achava que ela ia ser irritante. Calma, relaxa. A noite mal começou, tá? Ah, é? E o Dani, a parte, tipo, vai. Eu vou falar a verdade, tá? Eu não sei se é porque a gente parece muito em alguns aspectos, mas eu achava o Dani muito... Não, eu sou bonzão, não sei o que. Mas não vai ser assim. Aham, tá bom, então. Tá, fica quieto. Foi isso. Mas hoje eu vejo que é charme, é muito charme. É muito de querer falar só pra... Meio gargantação, é. Bom, vou começar pelo Júlio também. Pessoalmente, olha, eu vou ser sincera. Tipo, eu achava o Júlio mais legal por rede social daqui. Mas é porque na casa, ele tava tão pilhado em gravar vídeo, que ele, tipo, assim... E o único momento que ele parou foi quando ele foi estudar, foi fazer aula. Nossa, mas eu não fui aqui mais gravar, não. Foi sim, mano. Foi sim, foi sim, foi sim. Já a Nica, pessoalmente, eu achei a mesma coisa também. Que, sei lá, ela é exatamente o que parece que é a pessoa que é na internet, assim... Já o Dani, antes de entrar na casa, tipo assim... Eu já olhei e falei, putz, o cara, ele tem cara de ser meio babaquinha, meio mala. É porque, não sei, ele exala esse ar de babaquinha mala. Não, não vai negar porque é verdade. Mas, assim, o Dani, tipo... Quando você vai conhecendo ele, ele é uma pessoa fofinha, assim... Às vezes, dependendo do momento, ele é. Tipo, ele se preocupa, ele pergunta. Hoje em dia, eu olho o Dani, tipo, é menos heterotópico e mala. Tá, fiquei com a responsabilidade de ser o último. A primeira vez que eu vi a Tati... Ah, eu pensei em uma pessoa muito novinha, assim... Que eu sou mais médio do grupo, assim, né? E aí, a Tati era muito criancinha quando eu vi ela, assim... Eu pensei, caramba... Ela tava, tipo, super animada com tudo. Sem saber o que fazer direito, assim... Meio perdida ao mesmo tempo. Tava super animada, feliz... Mas também meio perdida. Então, tipo, muito aquele... Sabe quando a criança tá meio ansiosa, assim? Foi isso que eu pensei da Tati. A Nika... Cara, a Nika já vinha de uma concepção também, de, tipo, antes. E quando eu conheci ela... Cara, só a gente trocar mensagem no ato, eu achei... Mano, essa mina deve ser muito legal, assim... E aí, quando eu conheci ela pessoalmente... Acho que deu muito certo, assim, né? Porque, tipo, a gente chegou... Não teve nem, tipo... Não teve aquele momento que é, tipo... Tem que quebrar o gelo, nem nada. O Dani, cara... O Dani, a primeira vez que eu vi ele foi lá na Liberdade com o Tommy, junto com o Tommy. Eu não sabia que ele ia no rolê. Apesar de vocês falarem tudo isso... A minha concepção do Dani foi diferente. Porque quando eu conheci ele pela primeira vez... Ele tava, tipo, super quieto, super quieto. E eu achei que ele era mega tímido, tá ligado? E ainda acho que ele é um pouco tímido, às vezes. Eu falei, cara, esse cara... Mesma ideia, esse cara deve ser, tipo... Aquele carinha, aquele carinha de... De boyzinho paulistano. Mas aí, quando eu conheci ele, ele era, tipo, super tímido. Nem trocou ideia direito, ele ficou, tipo... Não trocar de ideia de, tipo... Cara, que nome, não quer conversar com a gente. Era muito... Não trocou ideia porque eu senti que ele era mais na dele, assim, sabe? Tipo, essa foi a percepção que eu tenho com ele. Se você pudesse pegar um TikTok agora... Todos os TikTokers estão afim de você. Quem seria? Mas você não vai falar mal, você só vai falar a letra. A primeira letra. Eu não preciso nem colocar o P, o PK. Ah, eu sei quem é. Eu não sei o nome dele. Eu não sei. Eu falo, eu falo, eu falo. Taiga LOL. Que? A Taiga. Não, 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 não. Mas eu falo, porque ela não é... Ela não quer ser meu TikToker. Eu falo, então, eu falo. A letra, só a inicial. F, Fernanda, folga na hora ali. Vai, vai, J, J, vai, J. O seu, o seu, quem? L. Mas então, esse foi o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, seguir a gente nas redes sociais. Principalmente no YouTube dos dois que começaram agora, tá? E é isso. Um beijo pra vocês, viu? Uhul! Um beijo pra vocês, viu?